Olá, tudo bem? E aí, tudo belezinha? Marcelo Vigula aí para te dar algumas dicas para você que está querendo entrar aí nesse universo, nesse mundo de impressão 3D, principalmente aí na área de acabamento e pintura. Bem, esse vídeo vai ser o primeiro aí de uma série de dicas que eu irei dar ao longo de alguns vídeos aí que eu irei mostrar para você. Mas bora lá! Para quem está começando aí na área de acabamento e pintura, o importante é primeiro é ter o material, né? E os materiais básicos aí para começar. E essa dica eu vou te dar hoje. Bora lá ver então como é que é esses materiais. Estão de arrancadas as espátulas aí para tirar suporte e detalhes aí na tua impressão. Na sequência, já parte para o acabamento aí mais bruto, né? Que seria as lixas aí desde 80 até a 400. Passando aí por uma lixa de madeira e também aí uma lixa à base d'água, né? Que seria uma boa pedida, né? Seguindo aí, posteriormente depois da lixa, para a questão de ABS, acetona pura, né? Ou mesmo aí a solução tigre, como eu estou te mostrando aí a solução tigre, que também é uma boa pedida para quem imprime em ABS. Em PLA, eu recomendo aí massa de pequenos reparos aí para fazer esses detalhes. Já posteriormente, na sequência aí, o primer, né? Então já o primer para fazer aí o acabamento aí na tua peça. E claro, se vamos pintar, vão precisar de pincel. Então pincéis aí de baixo custo, seja de manicure ou mesmo esses nacionais, né? Nada de pincel importado nesse primeiro momento. Paninho, né? Para limpar esses pincéis é uma boa pedida também, né? Assim também como o prato aí, prato plástico, né? E também um copo plástico de cafezinho, para você fazer as misturas, né? E também, assim como fazer as misturas à base d'água, fazer com copo metálico, como eu estou te mostrando, as misturas com tinta sintética. E claro, uma bandejinha aí com água para limpar aí os pincéis. A base d'água, né? Os pincéis com tinta à base d'água. E claro, para você fazer as misturas, você vai precisar de um palitinho, um palitinho de churrasco aí, uma boa pedida, um palitinho que você queira, né? E para dar uma limpada no pincel, para você tirar o excesso da tinta, folhas A4 aí, como eu estou te mostrando. E claro, antes de você pegar e manipular, umas luvas dentrílicas para não sujar aí tua peça. Nas tintas eu dou um toque aí de PVA, né? Para fazer bases, né? Que ela tem uma boa cobertura e, posteriormente, acrílica aí para fazer detalhes. Daí, aí sim, use a acrílica para fazer os detalhes. E claro, se dilui com o vidrex, né? O vidrex aí, o limpa vidro, para diluir a tinta sem deixar marcado. O verniz vitral, para deixar aquelas peças mais com brilho, né? E claro, você vai usar aí um solvente para fazer essa diluição. Aquele brilho maroto aí, nas tuas peças, você vai precisar aí do solvente e o verniz vitral. Para fazer o metálico, tá? Eu indico aí as tintas sintéticas em spray, tá? Para fazer os metalizados. E para dar um semi-brilho na tua peça, pode misturar com a tinta aí a cera bravo, cera líquida, né? Bravo aí, que eu recomendo muito. E para finalizar determinadas situações, tu usa aí o verniz fosco. Mas tu pode usar também o verniz semi-brilho, tá bom? E para colar as tuas peças, né? Que vai precisar colar algumas peças de detalhes, eu recomendo aí a cola instantânea. Assim, também com uma esponjinha aí, caso tu queira fazer tipo um wash, né? Uma técnica de wash, tirar o excesso com essa esponjinha. E para finalizar, um bom boleador aí, para fazer detalhes em olhos, tá? Isso aí é uma boa dica aí para você que tem dificuldade de fazer olhos. Bem, essa então foi a dica aí de materiais, né? Que você tem que comprar aí para começar, então, a desenvolver toda a sua arte, então, para o universo aí, para esse universo do mundo de acabamento e pintura do universo aí, do mundo 3D. Bem, mas eu irei passar mais dicas, então, né? Ao longo desses períodos aqui, que eu vou entregando para vocês aos pouquinhos, certo? E se tu queres aí entrar nesse universo, eu tenho um curso completo aí, do básico até o mais avançado, né? Basta clicar no link aqui embaixo, na descrição, certo? Então, até a próxima e valeu! E aí